Um dos intelectuais fundamentais para se compreender o século XX, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman morreu nesta segunda-feira, aos 91 anos, na cidade inglesa de Leeds, informou o jornal Gazeta Vibórcia. O criador do conceito da modernidade líquida morreu em sua casa junto à sua família, segundo publicou em sua rede social a também socióloga polonesa Alexandra Kania, que colaborou com Bauman em diferentes ocasiões. O polonês Zygmunt Bauman trabalhava como sociólogo e professor emérito de sociologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra, há mais de 30 anos, e caracterizou sua obra por uma visão crítica da sociedade pós-moderna e globalizada. Bauman nasceu em Poznan, na Polônia, em 1925, no seio de uma família judia. Em 1939, se mudou com sua família para a então União Soviética, fugindo dos nazistas. Mais tarde, após alistar-se no exército polonês no fronte russo, retornou ao seu país, onde durante anos deu aulas de filosofia e sociologia na Universidade de Varsóvia. Com 19 anos, filiou-se ao Partido Comunista, ao qual foi membro até 1967. Após trabalhar como professor de sociologia nos Estados Unidos e no Canadá, em 1971 se transferiu a Inglaterra para ser professor na Universidade de Leeds. Ao longo de sua carreira como escritor, que iniciou nos anos 50, desenvolveu uma sociologia crítica e emancipadora, na qual abordou temas como as classes sociais, o socialismo, o holocausto, a hermenêutica, a modernidade e a pós-modernidade, o consumismo e a globalização.